Fala galera do Dinossauro Play, quem fala com vocês é o Dinossauro, e hoje é dia de Sonic Adventure, mais uma vez, yeah, e esse boss aqui do Chaos, ele é muito fácil, cara, o que você tem que fazer é pegar essas coisinhas aqui do Eggman e jogar nesse cara, aí ó, você já pega outra, ai meu Deus, sai de perto. Joga nele, bate, vai fazendo assim, ah, qual é, eu ia atacar ele, mas ele se mexeu aí, ah, esse é da hora, foi até bem feitinho, né, mas eu não sei se eu posso atacar nele, Ele, nele dessa forma aí, ô louco, velho. Só espera um pouquinho antes de atacar a outra. Os bosses desse jogo não são muito difíceis, né, em compensação hoje em dia, os bosses do Sonic, em todos os jogos atuais, mais recentes, ou são muito chatos, ou são muito difíceis, e o pior é quando junta os dois. Esse Sonic, oi, hein, Sonic and Elite, já é campeão nisso, cara, eles ficam repetindo as mesmas falas, Sonic! Ei aí, Knuckles! Estou feliz que você finalmente conseguiu. Eu pensei que você se perdeu ou algo. Até que nos encontramos novamente, Sonic! Stop! Vem aqui! Pfff! Boil! Ah! Eu odeio Eggman! Pff! Onde está isso? Pff! A coisa que ele diz é... Hã? Aquele lão! Eu acho que ele está tentando mostrar algo. Hã? 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 Não existe uma frase mais maneira do que... Get back here! Oop! Não existe. Ah! Essa fase é bem legal! Eu gosto dela. Se a câmera mostrar ela, né? Ela só é um pouco demorada, mas ela é da hora. Não existe. Toda vez eu perco isso. Ah! Essa parte é muito ruim de correr aqui, porque... Eu sempre perco meus wings em algum lugar. É muito grande! Olha só! Ae! Ae! Não falhei! Ae! 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 Deixa eu olhar para a frente também. Aqui para abrir a porta. Preciso apertar os três botõezinhos. Vou subir na cabeça da cobra que é melhor. Ui. Para cá agora. É que da primeira vez eu sofri muito. Mas agora até o momento eu estou de boas. Mas o meu problema mesmo foi no final. Não, calma. Não, não pode, calma. Tá. Deixa eu me lembrar agora onde é que é. Não é aqui eu acho. Acho que ele enrola mais um pouquinho para chegar lá. Não, não era aqui. Mas já que estamos aqui, né. Ah, droga. Vou voltar para cá. Eu não vou pegar esses anéis. Porque... Ah, vai rápido. Porque ele serve de ponto de... O que é que chama? É aqui? É aqui. Ele serve de... Ah... Não esqueci o nome do bagulho. Para você saber onde você está. Ponto de referência, né. Para eu saber que é para lá que eu tenho que ir. Boa. Não, não cai, sony. Ele quer cair. Vai lá, vai para lá. Muito bom. Um facinho de primo, hein. Esse lugar é mó bonito, né. Entre aspas. É um bonito feio. É um bonito mal feito. Mas às vezes o mal feito também é belo. Esses bichos de fome. Gente, o saco, mano. Aqui é aquele templo que você tem que usar o escudo lá do... De luz lá. Do Zelda. Eu não me lembro o nome do templo agora. Mas aquele templo é tenso, hein. Aí. Go! Yeah! Ah, ainda bem que eu estou com esse negócio. Que eu vou puxar todos os rings, hein. Tempo Run, hein. Tá desaparecendo Tempo Run, né. Isso sim que é um jogo de run, de verdade. Agora. Ah, que bom que eu estou com isso aqui, cara. Que eu vou puxar os rings e tudo pra mim. Agora um pouquinho de Indiana Jones. Por que não, né. Já que estamos aqui. Aí sim, hein. Consegui outra vida. Estou detonando a fase, cara. Nossa. Eu fui sem querer. Vamos lá. Vamos ver se eu detono ela aqui também, né. Porque... Oh, meu Deus. Essa parte costuma ser bem difícil. Não! Ah! Ah! Me confunde todo jogar desse jeito. Não! Qual é? Vai, vai, vai. Ah! Ah! Voltei para o Jardá. Voltei. Ah! Foi mal. Não vai pela... O colipinho tem que ir. Mas... Mas... Ah! Sei lá. Eu não sei explicar o que houve ali. Ah! Não! Não cai! Ok. Meu Deus. Ah! Cuidado! Eu perdi a minha proteçãozinha lá. Cuidado para não cair. Uh! Muito pouco. Ready. Go! Oh, louco, hein. Oh, louco, mano. Oh, louco. Mandei muito bem nessa fase aqui. Vou até terminar o vídeo feliz agora. Porque mandei muito bem nessa fase. Acho que eu não morri nenhuma... Morri? Não lembro. Enfim, passei tudo rapidão, pá. É, né? C. Tem jeito, não. Eu não... Eu tô na dúvida de ser errando aqui mesmo, cara. Porque tem vezes que eu fui muito pior que C. Aquele imagem que mostra o Chaos, como ele realmente é, né? A versão final dele. A gente não vai ver nessa série, na verdade. Porque acho que você tem que zerar com todo mundo pra ver. Pra eu chegar aí. É, esse é só o Expersona. O que é esse lugar? E etc e tal. Onde eu estou? Isso é realmente estranho. Bom, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu nem vou andar pra chegar em Cutsune nem nada. Que da hora, hein, cara? Mandei muito bem na fase. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.